E o Uber da minha sogra, vamos ver se consigo filmar, o cara tá perdido galera Foi piloto de avião na Primeira Guerra Mundial, 1914 Fala galera, bom dia Bom dia galera, tudo bem com vocês? É, mais um dia aqui em Florianópolis, ontem a gente saiu lá do restaurante japonês e acabamos não gravando né A gente come demais né, sempre que vai a esses lugares, você come muito daí a gente acaba esquecendo o resto que só quer chegar e deitar né Exatamente, e foi exatamente isso que fizemos né Saímos do restaurante japonês ontem e fomos buscar os pais da Tha e já voltamos aqui pro hotel, deitar e dormir E que nossa senhora, que comemos muito rapaziada Então, mais uma vez, muito obrigado pessoal do Quintaro aí pela oportunidade Pelo, as fotos ficaram maneirasas né amor É, olha, o Gustavo falou que chegou e dormiu gente, mas na parte dele é mentira, aí eu cheguei, deitei e capotei O Gustavo continuou de editar todas as fotos do restaurante e ele não dormiu Porque eu acordava e ele tava editando, acordava e tava editando Então a hora que eu só acordei uma hora ele falou assim, é a última Então ele ficou trabalhando até mais tarde, não sei não que horas que ele foi dormir E foi isso mano, eu, galera a gente tirou ontem, foram quase 200, foram 280 fotos A gente fez ontem lá pro restaurante e a gente tinha um pacote de 30 fotos pra entregar E no final deram 30 fotos né Sim, acaba se encontrando ali né, batendo umas fotos a mais Porque toda foto que vai fazer, não tirar uma só né, acaba batendo umas 4, 5 da mesma né Pra pegar uma melhor e depois poder escolher Então por isso que fica muita foto aí na galeria Bom, fotos editadas, agora é subir pro Google Drive e entregar pro cliente Mas não é isso que vamos falar né, demos um bom dia pra vocês aqui Porque hoje é dia de passeio em família galera Estamos aqui na praia, mas na verdade a gente vai conhecer hoje É a Serra Catarinense Vamos pegar agora, descer, tomar um café da manhã rapidão Ir lá na Bia, dividir os carros pra não ir muito apertado E partir o Serra Catarinense A gente tá mais ou menos uns 180 quilômetros de lá Então bora que tem muita estrada pela frente Partiu? Partiu, já tô aqui arrumando minha bolsa, colocando tudo pra não esquecer E bora tomar um cafezinho da manhã pra começar o dia né Partiu Partiu, já tô aqui na bora Bom, galerinha, acabamos de chegar aqui No alto da Serra Catarinense Estamos aqui na área de Rancho Queimado E cara, que lugar Sensacional, se liga Massa Demais, que lindo E estamos aqui, aqui é uma casa Da Bia também Cara, e é Lindo, lindo, lindo isso daqui Vamos mostrar lá Bonito, hein? Bonito, hein? Massa Bora, bora Bom, agora a gente saiu dar uma volta aqui Para conhecer o terreno Galera, o terreno aqui é como se fosse um condomínio Com várias chacrinhas E o terreno, velho É absurdo Tem 30 mil hectares É muito grande, galera Então, bora conhecer Tchau, tchau Tchau, tchau E a Bia já enfiou a gente enrascada Falou que ia fazer uma caminhada aqui no parque De boa Fica todo mundo morto já Minha sogra, meu sogro e a Thalita Já até desistiram Estão de carro Por onde eu não sei E carro não passa aqui A Bia falou que tem outro caminho Mas eu acho que a gente está perdido já Estamos chegando Conheço a frase aí Estamos chegando Falta pouco Vem para o barquinho A gente espera A gente espera A gente espera Fredo Wagner Uma cidadezinha aqui perto Estamos em Rancho Queimado Na região de Rancho Queimado Então a gente rodou um pouquinho E paramos aqui em Fredo Wagner Para almoçar Então vamos ver aonde a gente vai Enfilar aquela boia E, mano, a fome apertou Bora Tá gravando? Então, galera, podemos aqui almoçar agora E o dia trouxe a gente aqui Em um restaurantezinho E, gente, meu prato ficou 10 reais Pra vocês terem noção E o Gustavo 22 Ele sempre come o dobro Olha o prato dele O meu prato Só batata grita Bora comer? Partiu Almoçar Todo mundo almoçando Todo mundo comendo Então, bora almoçar E continuar o tour E eu que estou passando Na frente dessas lojas aqui Já está dando desespero Tô fudido Eu vou ter que vender a Kombi Nossa Senhora Meu Deus Olha que lindo Esse de suspensório Imagina Correndinho E a gente está nessa fase É menina Ou é menino? É uma menina Maria Cecília Estamos na dúvida ainda Olha aí, ó Bom, turminha Mais uma parada aqui No Vale Europeu A gente parou numa fábrica De laticínio aqui, ó E olha que massa A fábrica aqui Tem uma produção de queijos Né Várias coisinhas aqui E aí o Geno parou Pra ver se ele acha Um queijinho fresco Aqui Muito louco Aqui A gente estava na parte de cima Então aqui ficou bem Um valezão Aonde tem várias famílias Que fazem vários tipos de cultivo Né Ali tem os cultivos de morango Ali, tá vendo? Muito massa Tem gado Tem tudo ali Dona Thalita Que é morango, né Pelo jeito que ela viu Uns moranguinhos aí já Gente, tem um monte de morango Tem uns morangos penduradinhos Assim aqui Queria pegar do pé Será que a gente consegue? Acho que não Aqui não tem, né Não tem nada Não tem nada Não tem nada Paramos aqui, o Geno pegou, ó, mussarela, provolone, o pessoal vende manteiga, vende requeijão, vende tudo fresquinho aqui E o bom é que é bem barato, galera Eles pagaram aqui, ó, 40 reais no quilo da mussarela, 45 no quilo do provolone, 17 reais no quilo da manteiga e 17 reais no quilo do requeijão Então, bem barato Então, bora agora, partiu Tá tranquilo, amor? A gente tenta fazer um rolê saudável, um rolê tranquilo e, ó, estrada de terra pra variar Não, gente, não tava nenhuma, eu não gravei, mas tava trecho, ui, não tava dando pra gravar, né, amor? Tá pulando o carro pra caramba Você gosta de estar aqui numa estradinha de terra, aqui é? Estrada dos Tropeiros? Estrada dos Tropeiros, aqui na Serra Catarinense E estamos indo, sentindo um café colonial Sim E vamos por esse caminho porque, segundo o G, não é mais rápido, né? Do que ir pela BR Do que ir pela BR, que é asfaltada Eu quero só ver Mas é que, na verdade, a gente vai pra uma outra cidadinha, né? Esqueci o nome do lugar que ele falou Mas bora Pelo menos o caminho é bonito E aqui tá melhor do que onde a gente tava passando, né? Tá bem melhor Olha só Olha aí, uma escurvona Olha aí, uma escurvona Olha aí, viemos aqui, ó, numa fábrica de chocolate Mas, aparentemente, tá fechada, viu? Tá bem quieto o lugar Tô achando que, segundo lugar é fechado, né? Aparecemos num café com morango, estava fechado, né? Sim E agora esse daqui também, mas olha que bonitinho Doce Rancho Grava aí, por aí Siga, galera, ó Doce Rancho Doce Rancho A chocolateria, ó Nossa, lá pra cima Ó Bem massa o lugar Mas, fechado Fechado, galera Fechado, ó Os nossos guias estão nos levando a lugares fechados Não pode, hein? Ela vai chegar pra janta colonial, hein? A guia tá vindo Tá aberto, viu? Saiu o rapaz ali, ó Ela tá se matando Ela vai sair pra janta colonial, porque, Deus me livre Olha, isso é meio-dia atrás do café Ah, vamos comer uma pizza, né? Por isso que eu fiquei no hotel, meu Nossa, eu vi um cara sair ali, agora eu vou... É fantasma? A fábrica vai sobrar Tá aberto, Bia? A gente vai parar no bairro do tio Zé tomar um café É, se vão tentar achar o Zé, né? E aí, galera Fizemos mais uma parada aqui, ó No antigo Poço Texaco Olha que massa Tem até lavação lá no fundo, tudo Mas, olha Que massa esse poço Antigão Olha as bombonas antigas aqui Olha que legal Olha, tem até um cantinho aqui, ó Pra galera ficar sentadinha E... Que legal Aqui no fundo Se voubear ainda funciona, hein? Aí, ó Oi, dog Ah, que carinhoso Boa galera, cabrinha A gente tá com a Dona Salete aqui, que é ela que vai contar um pouquinho da história, né Dona Salete? Tudo isso daqui, ó, isso daqui é o hotel que a gente mostrou pra vocês. E aqui tem um pouquinho da história da sogra dela, né Dona Salete? E a sogra dela veio da Alemanha. E tem muitos itens aqui de época. Cara, que sensacional. Essa aqui é uma homenagem, porque ela é medalha de mérito. Ela é a medalha de mérito do nosso município, tá? Porque ela foi uma grande mulher, né? E ela quando veio da Alemanha, aqui a última foto que eles bateram lá, que de vir, né? Ela tinha sete anos, ela foi morar em Palhoça. Aí ela quis, a família morou lá, daí ela quis estudar. Ela estudou na antiga escola normal, depois da Faculdade de Educação. Ela se formou professora em 1934, tá? Em 1938 ela casou com o meu sogro, que era daqui, e veio pra cá. Aí ela revolucionou, tá quase aqui ela que construiu tudo. Porque meu sogro era da linhagem de tropeiro. Ele ficava três meses, dois, quatro, lá pra bacaria, lá pro Oeste, comprando o boi, pros tropeiros trazer, e ela administrava tudo. O pai dela, tá aqui a foto do avião, ó. Foi piloto de avião na Primeira Guerra Mundial, 1914. E aqui eu tenho chapéu de piloto de avião. Olha que massa, viu? É, isso aqui dificilmente vocês vão ver em outro lugar no Brasil. É, é legal. E essa aqui é na mira da arma. Olha que incrível. Posso... Pode. Olha que incrível isso, cara. Balas de fuzil. Então, aqui. Aqui é um escantil que ele levava pra frente de batalha, né? E aqui é a lousa que ela apresentava a escola na Alemanha, não era papel, não era papel, não era lousa, né? E a minha sogra foi a primeira mulher em Santa Catarina a tirar carteira profissional pra dirigir caminhão. E aqui é um escantil que ele levava pra frente de batalha, né? E aqui é um escantil que ele levava pra frente de batalha, né? E aí Música Música Acho que estou cansado Incrível Mais Ficiente Ah Aqui de Duro Porque a minha Má noites Orngulo Originais ainda do hotel Crafo 19 Sauem do Lá da década de 30 Música 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 Imagina, galera, vocês virem para um hotel e olha os móveis, e aí? Muita história, hein? Caraca, legal que era tudo identificado, ó, provavelmente aqui era banheiro antigamente, na época do hotel, hoje virou uma cozinhazinha, mas tem o banheiro aqui, ó, então aqui eram os banheiros antigamente, cara, que sensacional isso daqui, é, galerinha, baita história agora que a gente conheceu aqui com a dona Salete, aí da sogra dela, da mãe da sogra dela, meu, sensacional, então vamos deixando agora a dona Salete aqui, né, e ela falou pra gente que, se Deus quiser, esse hotel vai ser restaurado e vai voltar ao funcionamento, fazem 12 anos que esse hotel tá fechado, né, mas agora o neto dela tá com vontade, vai botar isso daqui pra cima de novo, que alguns anos atrás, eles reformaram o posto de gasolina, e agora vão reformar o hotel, o centro comunitário era oficina também do sogro dela, então toda essa área aqui era da família dela, então uma história sensacional de quem viveu muito, né, e a sogra dela revolucionou a região, colocando vários empreendimentos aqui, meu, incrível, mas, bora, que tem chão agora pra gente voltar pra Florianópolis e continuar o nosso tour. E aí Música Be your life Be your life If it gets too dark I am running for you I am running for you I am running for you If it gets too dark Be your life Be your life Look at the face of the Emilian He wants to take a mud Look at the face I am running for you Look at that beautiful Guys, we are about 7 hours We are running behind Bia She said that we are going to have a colonial coffee And it is difficult Because until now I have not seen the colonial coffee It is the time of dinner And we are not taking the coffee And we are still following her The people have a lot of confidence in Bia We are running for you It is the time of dinner I am running for you 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 What a cool thing Look at that It is almost 6 hours And we are looking at the coffee And we are looking at it And nothing at the coffee The coffee And the coffee It is not going to be colonial It is going to be in a store So let's go Let's go Hi guys Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning We are here in Florianópolis Last day We are here Let's go Let's go We have to get back to the coffee We have to get back to our car Exactly We have to get back to the car The car That the innovation people Have to get back to us And saved us And saved us It is so much It is a good guy 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 We are running for a lot It is broken It is a good guy 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 We enjoyed every minute of the car Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Today is beautiful Just because we are going to go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Now We are out of the lugar Now he is here Let's go Do you want more? Yes Algum剪 He almost got this yellow Yellow Negro Do you need to drive those yellow You need to go Yes he doesn't do that Heblade Vai acabar? Vai acabar o tempo. Ah, vai cair. Depois aqui do café da manhã, olha a diversão do dia da turma. Então ali, só nos joguinhos de sorte. Será que a Thalita vai conseguir? Vai tentar o azulzinho? Vamos, que o resto é difícil. Será que ela vai conseguir? Se conseguir, menino. Ih, nem perto. Muito ruim. É, galera, lamentável. Perdemos aí o dinheiro. Não rolou. Mas tudo bem, agora é diversão. Não rolou, né? Não rolou, gente. Muito difícil ganhar um bichinho nessa máquina, né? Ela pega, solta, não dá. E a gente perdeu aí umas moedas que eu coloquei antes da hora e você também, né? Também. Mas tá bom. E o meu irmão, quando na primeira rodada colocou duas, eu cancelei sem querer. Cagada, né? Jogou as duas moedas e já apertou o botão de cara. Falta demora. Pra conseguir fazer funcionar. Eu não sei brincar. E agora chegou a hora, ó, da gravidinha dar uma relaxada aí, né? Ai, gente, eu nem sei se eu posso sentar aqui, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Fiz bem rapidinho, coloquei pouco dinheiro. Mas só pra dar uma aliviada nas costas, o pior ele passa, gente. Por favor, nas costas vocês vão ter noção. Bom, galerinha, chegou a hora de devolver o carro aqui que o pessoal da inovação disponibilizou pra gente, né? Já são 11 horas da manhã aqui no nosso último dia. A gente vai devolver o carro lá e vamos pra Bia almoçar hoje, né? Então, partiu. Bora devolver o carro lá em inovação. É, galerinha, carro entregue já aí pro pessoal da inovação. Mais uma coisa aí que valeu muito a pena nessa viagem, fez a gente economizar muito de Uber. A gente rodou 380 km. Então, imagine quanto ficaria o Uber. Bom, turminha, carro entregue agora pro pessoal da inovação como vocês viram. Cara, eles ficam localizados aqui na praia dos ingleses, velho. Eles estão a 100 metros da praia, 200 metros aqui do hotel. Então, eu fui buscar o carro a pé. Eles me trouxeram, mas é muito pertinho. E, meu, valeu a pena que a gente economizou muito, muito, muito no Uber. Imagina, a gente rodou ontem com esse carro 380 km. Então, imagine só quanto a gente iria gastar de Uber se fosse pra rodar tudo que a gente rodou. Então, meu, vale a pena. Por 160 reais por dia, cara, é uma mão na roda porque o carrinho é show de bola, guerreiro e super confortável. Bom, voltamos aqui pro hotel agora. Vamos terminar de organizar as coisas que também tá no horário de fazer o check-out. Aqui no hotel. Então, bora que tá quase na hora. Olá. Olá. E aí, tudo pronto? Tudo pronto. Partiu? Partiu. Galera, ó. Gustavão tá ali, ó, levando todas as malas. Bora descer? Essas são as vantagens do hotel em relação a Kombi, ó. Tem que ficar indo e voltando com as malas pra se ficar baixo. Né? Na Kombi fica tudo no armário certinho, né? Mas valeu a pena, né? Mas valeu a pena, né? O conforto do hotel, né? Nem fale. Melhor carregar um pouco as malas, né? E dormir numa camona top. Com certeza. Chuveirão top, camona top. Mas partiu que nossa cidade aqui se encerrou. Então, bora almoçar lá na Bia e tem voo daqui a pouco. Sim, bora. E o pessoal, ó, tá tudo triste porque chegou a hora de ir embora, né? As malas tudo prontas. Bora? Bora. Bom, então chegou a hora de a gente deixar o hotel favorito, né? Sim. Para ir embora. O hotel é sensacional, galera. Adoramos a nossa cidade aqui. O quarto é sensacional. A gente se divertiu muito hoje lá na sala de jogos, né? Sim, na sala de jogos. Lá tem muita coisa, então a gente ficou lá brincando, né? Antes de dar a hora de ir embora. Para aproveitar os últimos minutos aqui no hotel. Então, galera, muito obrigado o pessoal aqui do Hotel Favaretto. Que não sei se deu tão bem. O café da manhã é incrível. Tudo incrível. Valeu, 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 valeu. Estamos aqui, ó. Praia dos Ingleses. Quem vier pra Florianópolis, o hotel fica localizado na Praia dos Ingleses. E, ó, link na descrição pra quem quiser vir e ficar no hotel que está a 100 metros da praia, né? Gente, é muito pertinho, ó. Desceu aqui, ó. Tá na praia. Muito pertinho. Vale muito a pena. E a praia é muito linda. Igual a gente mostrou aí pra vocês. Eu vou rolar até uns tempos do drone, né? Gente, a cor da água tava incrível e tava nublado. Então, vocês imaginam hoje num dia de sol como que não tá, né? Só que pena que hoje a gente tem que ir embora. Então, ó, link na descrição e bora almoçar. E o nosso super tá chegando. Tá chegando, Felipe. Tá dois minutos, faz tempo. Era pra ter... Ia tentar se apertar ali no carro, mas ia ser desconfortável, né? Então, bora. Tchau. 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 E aí foi. Tchau. Tchau. o valor que era pra dar certinho. Ele pegou 50, mas ele tava todo sem graça, né? Coitado. Mas assim, teve imprevisto, mas o rapaz, gente boa pra caramba, avaliamos ele bem, né? Sim, sim, avaliamos a gente que, primeiro, primeiro, como que fala? Trabalho dele, primeiro cliente. Vamos dar a chance do erro. Chegou agora aqui, né? Vale a pena, logo ele pega o jeito. Ele tá pedindo o carro também, ele não conhece nada. Bora então, agora almoçar, que daqui a pouco... Eu falei que ele não conhecia muito o carro, porque ele não tava conseguindo abrir o porta-malas, né? Então bora almoçar aqui, daqui 20 minutinhos, tem que sair já, hein? Sim, chamar outro Uber. Será que é ele que vai vir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, turminha, acabamos de chegar aqui no aeroporto, e a meta de hoje é tentar achar a nossa garrafa. Se vocês não viram lá no comecinho desse vídeo, Dona Thalita esqueceu a nossa garrafa dentro do avião. Então vamos ver se a gente deu sorte, tá no achados perdidos, né? Meu, cruzem os dedos. Bora. E aí, Dona Thalita? Gente, ó... Tentar a sorte, né? A gente vai tentar ir no achados perdidos. Por quê? Pela segunda vez eu perdi minha garrafinha da Stanley, dessa vez eu deixei ela no voo. Vamos ver se ninguém pegou, né? Se alguém encontrou e trouxe aqui. Vamos tentar, né? É aqui, né? A chave perdida é muito. Aqui, ó. Aqui, achados perdidos, ó. O pessoal falou que geralmente quando perdem alguma coisa, eles trazem aqui, vamos ver se tá. Gente, tava fechado, tem uma placa lá na frente falando que é no piso 1, no caixão. No caixão. No centro de informações. Então a gente tá indo procurar agora aqui nessa parte de cima, ou a gente vai ter sorte de que devolvam a nossa garrafinha dessa vez, né? Então a gente vai pegar, conversar com o pessoal aqui. Provavelmente conversa aqui e depois desce lá pra buscar. Ou procurar. Não sei. Vamos ver se a gente acha. E começou a saga, galera. Porque, ó, não era aqui. Lá embaixo tá falando, como vocês viram, que é aqui na parte de cima pra pesquisar lá nas informações. Fomos lá, a moça falou que não é com ela, a gente tem que ir no setor da Gol, que é uma entradinha antes, que é de extravio de bagagem, né? Só que ela deu uma pesquisada no sistema e não tem a sorte de ser perdido da minha garrafinha lá. Mas ela pediu pra descer ali, né, conversar com o pessoal da Gol. Então bora. E não foi dessa vez. Não, gente. Já era. Dessa vez eu perdi de verdade. Mas tá bom, usei cinco meses, seis meses, né? Fazer o quê, né, gente? A gente saiu do avião e já tinha outros passageiros pra entrar. Provavelmente alguém entrou, sentou no meu lado e já levou a garrafinha. Nem foi justo de pegar e falar, ó, encontrei uma garrafa, etc, etc. Não. A pessoa simplesmente ficou com a minha garrafa. Mas tudo bem, não tem problema. Valeu. Então bora pegar o Gol. E eu acho que é isso também, né? É. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreve aqui no canal. E não esquece de deixar seu comentário que a gente adora responder. Senta o dedo no like que ajuda demais. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Música 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 Música